Olha só, a Prefeitura de Três Lagos vai apertar o cerco aí contra as empresas, né? No uso da obrigatoriedade do EPI devido àquele acidente de trabalho que aconteceu no domingo passado. Conferem. Na manhã do último domingo, três trabalhadores que realizavam a pintura desta caixa d'água no crase coração de mãe passaram mal no interior do recinto após inalar gases tóxicos. O corpo de bombeiros e o SAMU fizeram o socorro dos homens que estavam no interior da caixa d'água. Nesta semana, ainda encontramos vestígios dos trabalhadores no local. O local estava interditado com uma fita zebrada. A caixa d'água tem mais de 10 metros de altura. O acidente de trabalho que ocorreu no último domingo aqui no crase coração de mãe acendeu uma luz vermelha e a Prefeitura quer intensificar a cobrança do uso de EPI. Inclusive, uma sindicância já foi montada para apontar o que teria ocorrido. A sindicância quer apurar se houve negligência e os motivos que causaram o acidente, como explica o secretário de administração, Gilmar Taboni. Não, nós ainda estamos em investigação. Já conversamos bastante com a empresa, estivemos no local o tempo todo. Eu estive no local acompanhando o resgate dos dois trabalhadores, mas estamos fazendo uma investigação bastante criteriosa. O nosso SESB, pelo nosso engenheiro de segurança, está fazendo esse trabalho para apurar se realmente houve uma responsabilidade da empresa ou se pode ter sido até negligência do próprio trabalhador. Às vezes, a falta de usar o EPI, mas isso está sendo investigado e ainda não temos isso fechado. Esse relatório, são três dias mais ou menos, a gente acredita que até amanhã nós temos esse relatório fechado. De acordo com o secretário da pasta, nesta semana o prefeito de Três Lagos convocou uma reunião extraordinária e reuniu integrantes da gestão para discutir medidas mais taxativas quanto à prevenção de acidentes e segurança de trabalhadores, principalmente a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual. Perfeitamente. O prefeito, inicialmente, convocou essa reunião imediatamente, no primeiro horário da manhã de ontem, para tratar do ocorrido neste domingo. Nesta reunião, nós tratamos do acidente, mas o prefeito também deixou muito claro que ele quer um reforço nos trabalhos que já vêm acontecendo. Então, nós já temos um SESMIT formado. Esse SESMIT, desde o início da gestão agora desse ano, o prefeito reforçou a ampliação dos trabalhos nesse SESMIT. Então, nós temos uma legislação que diz que o nosso SESMIT tem que ter uma quantidade de profissionais. Hoje, nós estamos atuando nesse SESMIT com mais profissionais do que o necessário, de acordo com a lei. Mas a reunião foi específica para tratar do ponto do ocidente do domingo, mas também reforçar a necessidade de se trabalhar com segurança em todos os aspectos. Reforçou que notifiquemos todas as empresas para que elas sigam as normas regulamentadoras e atuem em todas as suas atividades, buscando o SESMIT fazer com segurança. Porque quando nós fazemos a licitação, isso já consta no processo licitatório. Ou seja, no edital já consta que a empresa tem que executar qualquer trabalho que for executar, seja dentro do município ou não, seguindo as normas regulamentadoras. Em Três Lagoas, são mais de 100 empresas prestando serviços e a prefeitura cobrará mais essas medidas. Aquelas que não cumprirem serão responsabilizadas, como ressalta Gilmar Tabone. Na verdade, o descumprimento de qualquer norma que consta no edital pode descredenciar uma empresa de prestação de serviço na área pública por um período de até cinco anos. Mas isso a gente tem que ter avaliação para apurar as responsabilidades. Se realmente entender que a responsabilidade, a investigação levar que a responsabilidade é da empresa, ela pode ser sim notificada e pode ser responsabilizada, além de criminalmente, pelo que aconteceu, que ainda estamos neste momento muito ativo pensando na saúde dos trabalhadores, mas a empresa pode ser responsabilizada e punida, chegando a ficar sem poder prestar serviço. Não é em Três Lagoas, na área pública.